A TV Onda Digital é mais uma nova afiliada da Rede Meio Norte em Manaus. A emissora vem para somar com a rede TV que mais cresce no país. Veja mais detalhes aí com o Matheus Oliveira. A Rede Meio Norte não para de crescer e dá boas-vindas à mais nova emissora afiliada. É a TV Onda Digital. A Caçulinha está sediada em Manaus e foi fundada em 2021. Com sua grade local, a emissora chega para fortalecer o time de parceiros da Grandona. A gente tem uma responsabilidade maior de levar o nosso conteúdo, que já é de muita qualidade, agora para o país inteiro, para o Brasil inteiro, através da Rede Meio Norte de comunicação. E eles também, de trazer o conteúdo deles para a gente, para engrandecer aqui a nossa programação amazonense. Manaus é a capital do Amazonas e tem mais de 2 milhões de habitantes. Agora a população manauara vai conferir em sinal aberto toda a programação de sucesso da Rede Meio Norte, pelo canal 8.2. A expectativa agora é que a gente possa fazer um intercâmbio de informação. A Rede Meio Norte é a sexta maior rede de TV do Brasil, já está em vários estados, em várias cidades, e a gente está aprendendo muito com isso também. E espero que isso possa durar muitos anos, que isso venha nos engrandecer cada vez mais. O processo de expansão da Rede Meio Norte está em constante crescimento. O objetivo é cobrir toda a região norte do país com sinal aberto, sem esquecer que já estamos em todo o Brasil e mundo, pelas plataformas digitais e através da nova parabólica da banda KU. A TV Meio Norte hoje deixa de ser uma TV não só do Nordeste, mas passa a chegar cada vez mais aí no Norte. Reforçando aí, a gente vai ter o Acre, vai ter agora o Amazonas, já tem Belém, e a gente está fechando aí mais alguns estados para ver o Norte ficar não só no Nordeste, mas também em todo o Norte do país.